A resposta para o título desse vídeo é simplesmente muito fácil. Sim, eu sou muito chato. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Ai, Ederson, para de ficar me mandando seus vídeos pra mim pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Isso é muito chato. Sim, eu sei que é muito chato, só que eu vou continuar sendo chato. E eu vou explicar o porquê. Pessoal, é o seguinte, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade muito grande na minha vida. E esse desejo não é ser chato, tá? Bom, meu sonho sempre foi ser ator. Eu gosto muito de atuar, eu gosto muito de representar. Pode ser tanto no cinema, na televisão, até mesmo nos palcos. Eu sempre tive esse sonho gigantesco de ser ator. E eu quero mostrar o meu trabalho pras outras pessoas. Mas simplesmente tem pessoas que acham chato pra caramba o que eu faço. Pensa que eu sou ruim, que eu não tenho talento, que eu não tenho graça e essas coisas mais. Mas não é porque essas pessoas estão falando isso que eu vou desistir dos meus sonhos, que eu vou desistir dos meus propósitos de vida. Não! Realmente eu vou correr atrás disso e eu vou continuar sendo chato. Eu vou mandar pra você, quando eu fizer um vídeo, por exemplo, este que eu estou fazendo agora, eu vou mandar pra você tanto no WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, seja o que for. Porque eu quero passar o meu trabalho à frente. Eu quero que todo mundo visualize o meu trabalho. E eu gosto muito de fazer isso. Porque se eu não gostasse, realmente eu não estava fazendo. Pra vocês terem uma noção, eu gasto mais ou menos 4 horas. De 3 a 4 horas, mais ou menos, pra fazer um vídeo e editar um vídeo. Isso quando o meu computador está colaborando. Então se você não gosta do que eu faço, eu entendo, eu respeito. Existe um botãozinho no WhatsApp escrito bloquear. Você pode simplesmente me bloquear. Você não vai receber mais os meus vídeos que eu fiz. Você não vai receber mais nada, nem uma conversa minha praticamente. No Facebook é a mesma coisa. Se você não gosta dos meus vídeos, se você acha chato pra caramba, você desfaz a amizade. Isso também vai me ajudar também a saber quem apoia o meu trabalho e quem não apoia. Você tem total liberdade pra fazer isso. E mesmo assim, eu não vou falar assim que você é chato pra caramba. Se você tem um sonho, se você tem um desejo, corre atrás do seu sonho, do seu desejo. Não deixe que as outras pessoas... Ai, isso não vai dar certo. Isso é perca de tempo. Ai, você é chato. Corra atrás dos seus sonhos. Se você tem o sonho de ser ator, se você tem o sonho de ser cantor, seja o que for, vai atrás. Sempre vai ter uma pessoa ou várias pessoas falando assim, isso não vai dar certo. Mas eu tenho certeza, sempre vai ter uma pessoa falando assim, velho, vai que eu tô junto com você. Espero que essa pessoa seja você. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí, pessoal, beleza? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar em suas redes sociais. Tem vídeos antigos aqui também pra você assistir, pra você ver mais um pouco do meu trabalho, pra você acompanhar mais o meu trabalho. Beleza, pessoal? Valeu, tchau, até a próxima.